Questão de prova que não pode errar. Qual é o nome da manobra de desengasgo? A manobra que ajuda a desobstruir viária em pacientes conscientes. Pacientes conscientes, tá? Inconsciente não se faz Haimelis. Então, manobra de Haimelis. Lembrando que a manobra de Haimelis, ela é chamada também de sub-diafragmática, porque você bota a mão abaixo do diafragma e a mão abaixo do diafragma. Empurra e levanta. Você usa o diafragma como alavanca para conseguir criar pressão e expulsar o corpo estranho. Então, a manobra de Haimelis é a manobra do desengasgo. Mas eu chamo a atenção também para o nome aqui, porque esse nome é o nome que o SAMU dá, o protocolo do SAMU, que tem caído em concurso, suporte básico de vida do SAMU. E a obstrução de vias aéreas por corpo estranho tem uma sigla, OVACI. Olha aqui, obstrução de vias... Via aérea por corpo estranho. E algumas bancas, de forma maldosa, estão botando assim, quando o paciente apresenta OVACI. Qual é o nome da manobra que tu faz? E aí começa a botar um nome de manobra, um bando de nome feio lá. Se tu não sabe o que é OVACI, e por incrível que tem gente que não sabe, aí chega na hora e não sabe do que se trata a questão. E é uma questão simples. Então, obstrução de vias aéreas por corpo estranho em paciente consciente, você faz a manobra de Haimelis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.